Olá, para você que acompanha o USCIS com Ciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCIS com Ciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou o Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. No programa de hoje, você conhecerá um pouco mais o trabalho Liderança do Enfermeiro na Gestão do Serviço Público. Conosco, a sua autora, a enfermeira e mestre em ensino da saúde pela USCIS, Silvia Rodrigues Cervantes Luz. Silvia, muito obrigado pela tua presença. Eu vi, né, que o seu tema surgiu a partir da sua atuação profissional como enfermeira, né? Qual era o problema de realidade que te incomodava nessa pesquisa? Primeiro, é um prazer estarmos aqui para podermos ter essa conversa. Eu sou enfermeira há mais de 30 anos. Metade dessa carreira foi na assistência como enfermeira obstétrica e depois eu fui convidada para ser gestora. Já como enfermeira, eu senti esse problema da liderança comigo, comecei muito nova, né? A gente sai da faculdade sem nenhuma ideia de que a gente vai ser líder de uma equipe, de que a gente vai ter toda essa equipe para mediar conflitos, para delegar, para conversar. E aí a gente vai para a nossa vida profissional, com todos esses perrengues do dia a dia. Depois que eu fui convidada para ser gestora, né, depois de 17 anos de carreira, e que eu pude ampliar essa visão observando outros enfermeiros, né, na área hospitalar, eu percebi que a maioria tinha essa dificuldade. Que a parte técnica não era o problema. Que o problema era a parte da liderança, do interrelacionamento, do relacionamento interpessoal. Tanto com os próprios profissionais, né, como com os familiares, com os pacientes, com as próprias chefias. Então, essa dificuldade de comunicação, né, Arquimedes, que você sabe bem como é que é. E mais essa dificuldade de delegar, de enfrentar os conflitos, mediar os conflitos. Isso foi aparecendo muito forte para mim. E eu me senti na necessidade de fazer alguma coisa com essa experiência que eu já tinha. A gente tem sempre a imagem da enfermeira como a cuidadora, né, a Laura St. Gale, né, qual é o nome da patronessa de vocês? Florence. Florence, né. E normalmente, aspas, o braço direito do médico, mas poucos sabem da sua capacidade de gestão, né. Você acha que ainda existe essa preferência pelo médico a outro profissional em detrimento da enfermeira para fazer a gestão? Ou é passado isso, ou é a coisa que só quem está de fora acha que acontece? Eu posso afirmar para você que o enfermeiro é muito melhor, muito mais capaz para assumir qualquer tipo de gestão. Eu estou numa diretoria em que a maioria é enfermeiro. Poucos são médicos, né. Porque o enfermeiro, ele tem essa maleabilidade de assumir gestão até de outros setores. Eu tenho lá enfermeiras de apoio que assumem coisas de imagem, de raio-x, de assistência social, de psicologia. Então, o enfermeiro, ele é muito mais preparado para isso, porque ele tem a administração no seu curso. Coisa que o médico não tem, né. Então, ele está melhor preparado para isso. Não tenho dúvida. É que eu me recordo que existia um curso, até na Fundação Santo André, tinha aquela administração hospitalar, né. Que eu imaginava que fosse justamente para gestores. Eu não sabia que tinha essa disciplina dentro da carga de enfermagem, né. Agora ainda é uma profissão muito feminina, né. Sim, sim. Mas já mudou bastante, né. A gente tem excelentes enfermeiros, inclusive enfermeiros obstetras. Que é muito difícil. Eu já tive lá no hospital enfermeiros obstetras, eu tive professores. E eles são tratados como os médicos, né. Porque a gente lá não tem sexo. A gente tem que cuidar, independente de quem esteja, né. Agora, no teu trabalho, você faz uma diferença bacana, né. Entre chefe e líder. Explica um pouco sobre isso. É porque no serviço público a gente tem muito disso, né, Arquimedes. As pessoas, elas são elencadas como chefe por conta de questões partidárias. Por conta de estarem há mais tempo na casa. E por conta até da sua habilidade técnica ser boa. Mas isso não quer dizer que ela vai ser um bom líder. Então ele é escolhido dessa forma. E às vezes ele não tem aquela habilidade da liderança e nem quer ter. Porque, como eu digo no trabalho, a liderança pode ser aprendida. Pode ser desenvolvida. Então isso acontece muito no serviço público. Diferente de quando a gente percebe que a pessoa tem essa habilidade. Já exerce uma liderança natural, que acontece muito, né. E aí você a destaca como líder e aí dá muito mais certo, né. Verdade. Agora, bom, você chegou lá na USPES, né, pra fazer o mestrado, né. Acho que foi uma novidade pra você, né. Esse tipo de pesquisa, né, que geraria tanto uma pesquisa. Foi a sua primeira opção, essa temática sobre liderança? Ou você passou por outras até chegar nela? Na verdade, quando eu cheguei lá pra fazer a entrevista, pra ingressar, né, com o professor Brito. A minha intenção era trabalhar com alguma coisa relacionada à humanização. Lá no hospital onde eu trabalho, a gente tem um grupo de humanização muito forte. E é muito importante dentro do hospital, né. Pra que a gente possa amenizar as questões e pôr os processos de trabalho pra ajudar a gente a ser mais humanizado. E eu pensava nisso. Mas logo nas primeiras aulas, inclusive com o professor Brito, que a gente começou no pré-projeto. Ele disse assim, faça uma coisa que você tem paixão, que você goste muito. Pronto. Aí não teve jeito, né. Aí não teve jeito. Aí eu falei, ah, então eu vou ter que fazer alguma coisa sobre liderança. E aí eu mudei. Mas foi rapidamente. O meu primeiro esboço já foi sobre liderança. E como é que foi a construção? A questão da metodologia da tua pesquisa? Por que que você chegou a... Bom, claro, a parte de revisão bibliográfica é óbvio, né. Que dá a fundamentação teórica. Mas como é que você escolheu entrevista ou questionário? Como é que foi a história? É, na verdade, eu já pensava em fazer um questionário. Porque como eu tinha que entender como é que os enfermeiros assistenciais... Porque existem duas pesquisas, né, no trabalho. Uma dos enfermeiros assistenciais, como é que eles percebem a sua liderança, né. E como é que eles se sentem atuando. Quais são as atividades, as atividades de liderança que ele exerce ali no dia a dia do trabalho. E tinha uma outra coisa que eu gostaria de pesquisar, que eram com os meus enfermeiros gestores. Porque lá, assim, eu fico na diretoria, eu tenho enfermeiros coordenadores, que são os meus tentáculos, não é? Que são nove no momento. E eu tenho os enfermeiros assistenciais, que são os beira-leito, né. Então, eu tinha essa questão de fazer perguntas para os enfermeiros assistenciais. E eu tinha os enfermeiros gestores. Aí, a gente optou por fazer no Google Forms. Que, para mim, tudo é novidade, né, Arquimédia? Você percebeu a minha carreira toda dentro do hospital. E eu tinha muito essa vontade de ir para a academia, de fazer o mestrado, né. E aí, para mim, foi tudo muita novidade. Hoje, já nem é, né. Hoje, você faz um questionário de Google Forms, todo mundo já está dentro disso, né. Então, para mim, foi. E aí, a gente fez esse questionário do Google Forms para os enfermeiros. Eu disparei para todos os meus enfermeiros assistenciais. Na época, eu tinha 70 enfermeiros. 67 responderam a minha pergunta, o meu questionário. E aí, eu peguei alguns enfermeiros coordenadores e fiz uma entrevista mesmo, né. Fazendo um bate-papo. Para poder linkar uma coisa com outra, né. Ver o que um pensava, o que outro pensava. Porque é bem diferente, viu? Sim, as pessoas são diferentes, né. Com certeza. São posições diferentes, né. Visões diferentes. E aí, a gente decidiu por isso, por essa metodologia, né. Você sentiu em algum momento do fato de você ser uma pesquisadora, mas era também a chefe? Que houve algum tipo de resposta? Ah, vou responder isso porque eu acho que é o que ela quer ouvir. Ou eu não vou falar o que eu acho, porque senão pode ser que eu tenho que procurar emprego. Assim, é claro que você não é disso, mas assim, rolou esse tipo de estresse, assim. As pessoas chegavam com algum tipo de receio em relação à pesquisa? Ou você fez toda aquela explanação? Olha, pessoal, isso não tem nada a ver. Você fez num horário à parte, sei lá. Como é que você trabalhou essa questão do medo? Olha, na verdade, os assistenciais, eu mandei para cada um, fiz um texto, né. Claro que a gente fala em reuniões também, mas era anônimo. Claro que pela resposta, né. Eu conheço muito bem. Mas não teve esse tipo de receio. Não dá para dizer que responderam fielmente, né. Mas eu acredito que pelo que eu conheço, eles tenham sido até que bem fiéis às respostas. Agora, os coordenadores, é muito tranquilo, porque foi eu que ouvi escolhi para colocar nessa posição. Então, eu acho que eles foram muito sinceros, muito bacanas mesmo na conversa, para que eu pudesse tirar dali os dados necessários para fazer a pesquisa. Eu acho que não teve esse problema. A minha gestão é muito tranquila, Arquimedes. Todo mundo me conhece. Eu estou há muito tempo no hospital. As pessoas, eu não marco para conversar com ninguém. Todo mundo chega, já vai entrando, já vai conversando, sabe. Então, eu acho que não teve esse tipo de intimidação. Acredito que não. Agora, é claro que qualquer questionário, né. Às vezes tem problema com a linguagem e tal, né. E foi um questionário fechado também, né. Sim. Você tinha aquela opção do outros também, imagina, né. Isso, isso, isso ou outros? Ou não? Na verdade, não. Não. Era de Lickert, né. Ah, tá. Com escalas, né. Isso, de escalas. E a tua hipótese inicial foi comprovada pela pesquisa? Foi. Era mais ou menos o que você achava? Foi. Foi comprovada. Era mais ou menos o que eu tinha em mente, sim. Com certeza. Bom, então aí com esse diagnóstico em relação à liderança do enfermeiro, você propôs um produto, né. Isso. Que produto que é esse? Só pra gente saber. Na verdade, assim, o que eu acho fantástico no mestrado profissional é isso, né. É você ter esse produto e fazer desse seu mestrado algo aplicável, né. E replicável. Eu achei isso fantástico no mestrado. E aí a gente, eu fiquei meio em dúvida do produto. Quando eu fui fazer a qualificação, eu tava pensando em educação permanente, né. Porque é também o meu viés. Então eu tava pensando em rodas de conversa, tá, alguma coisa nesse sentido pra levantar esse tema com a minha equipe, né. Mas aí a professora que estava lá, a professora Amanda, falou, não, Silvia, isso merece uma capacitação. Faça uma capacitação. E aí, então, a gente pensou nesse sistema, né. Aí eu fiz através de vídeos. Eu fiz pelo YouTube, né. Gravei os vídeos, subi pro YouTube e acabei fazendo no Google Forms também. Vídeos com perguntas. Então eu fiz quatro vídeos. Cada vídeo terminava com algumas perguntas. Que não tinha certo ou errado, mas que eles tinham que responder pra poder passar pro outro vídeo, né. E no final, fazendo um certificadozinho pra que eles tivessem também... Eles adoram, né. A enfermagem adora um certificado. Adora, né. O lápis de vocês é cheio de cursinhos. Isso, isso. E aí o pessoal gostou desse sistema. Até porque, Arquimedes, a gente tava numa pandemia. Eu não podia nem fazer uma reunião com eles, né. Então foi uma forma que a gente fez de fazer uma capacitação. De uma forma que eles pudessem fazer na hora que eles quisessem, tivessem mais disponíveis, né. E que eu pudesse dar um toquezinho, assim, já bem especial pras coisas que eu destaquei de problemas, né. De nós críticos na própria pesquisa, né. Então foi muito bacana. E aí a gente fez também em forma de manual, né. Em forma de uma postilhinha que precisou apresentar também aí na USCIS, né. E houve algum tipo de devolutiva por parte deles depois? Mesmo que informal, assim. É claro que você tem um resultado mensurável, né. Questão, respondeu certo e errado. Mas depois no corredor, no dia a dia, falar, ah, gostei, não gostei, achei legal, vamos fazer de novo. Sim, o pessoal gostou bastante. E na verdade eles querem presencialmente. Eu tô devendo ainda. Porque o presencial é outra coisa, né. Você sabe que eu gosto de falar, eu gosto do olho no olho, eu gosto de responder. Ou não, porque eu não sou daquelas pessoas que tem que responder tudo também. Porque a gente não sabe tudo, né. Então o que eles pediram foi presencialmente. Porque, ah, gente, difícil de abrir um link lá pra fazer a pesquisa. Eu ficava, vamos lá, gente, responde. Eu preciso pra fazer a pesquisa. Porque as tarefas da enfermagem, elas são muito viscerais, né. Muito braçais ali, muito com contato. Então pra parar um pouco pra fazer a parte virtual, até nos sistemas do hospital, eles têm um pouco de resistência, né. Então o que eles pedem mesmo é pra que a gente faça presencialmente. E eu tô devendo isso pra eles. Mas uma coisa bacana, Arquimédia, é que eu tô recebendo uma turma nova de enfermeiros. Eu recebi 14 enfermeiros. Então eu estou mandando pra eles e tô meio que fazendo o que é assim. Faz parte da integração. Faz parte do treinamento, vocês verem o vídeo. Aí eu falo, aí vocês vêm aqui e assinar a lista de presença pra mim, tá bom? Pra eu deixar registrado e eu assino o certificado pra vocês. Então tá funcionando, né. Porque eles estão vindo lá. Ai, bacana, eu vi, que legal, tal. Então a devolutiva tá sendo muito boa. Tá sendo produtiva. E se eu puder dar uma sugestão, acho que gera até um segundo artigo que você pode fazer com turmas diferentes. O mesmo conteúdo pra ver a questão da assimilação, né. De gente que já tá mais tempo na casa com gente que tá chegando agora pra ver se tem algum problema, né. Bacana. Porque esse frescor é importante pra gente, né. Dar uma movimentada na equipe. E assim como foi aplicado no hospital que você trabalha, imagino que isso pode ser feito em outros locais também. Na rede também, não sei se tem clínicas grandes aí em Diadema, né, públicas. Na verdade, até me perguntaram isso. Ai, posso passar pra outros colegas de outros hospitais? Porque, na verdade, ele é pro ambiente hospitalar, né, o próprio título já diz isso. Porque é a minha vivência, né, Atine? E eles perguntaram isso pra mim. Posso mandar? Eu falei, manda pra quem vocês quiserem instalar no YouTube, pra quem quiser ver, né. Então é bem interessante como eles se interessaram pelo tema. Isso foi bem bacana. E conhecimento é igual amor. Se a gente não divida, não adianta nada. Tem que multiplicar, né. Com certeza. E quando a gente gosta, né, a gente tem paixão por aquilo que a gente fala, nossa, é uma maravilha. Você atinge, né. Eu sei que a minha resposta à pergunta que eu vou fazer é pelo brilho dos seus olhos e meio óbvia. Mas assim, você curtiu o mestrado? Como é que foi isso? Eu curti demais, Arquimedes. Era um sonho, né. Eu falo sempre em todas as apresentações que eu tenho feito que foi um sonho realizado fazer o mestrado. Embora eu nunca tenha sido da academia, eu cheguei a dar aula pra pós-graduação de obstetrícia, mas em estágio, que já foi bem bacana, né. E eu sempre tive essa vontade, né, de me comunicar, de passar a experiência que eu tenho desses 30 anos, né, que não foram poucos, e ainda num serviço público que não é fácil, né, para as pessoas. Então foi um sonho fazer o mestrado pra mim, né. E eu aprendi demais, porque os professores tinham muito conteúdo e relacionando à educação, que é importantíssimo. Você sabe que o enfermelho, ele é um educador por natureza. Eu falo sempre isso lá, ele tem que educar, ele tem que ser o exemplo. Então eu aprendi muito sobre educação, fiquei maravilhada com as falas dos professores, né, aprendi bastante. E é como eu te disse, o fato de ser um mestrado profissional e eu poder pegar esse pré-produto, aplicar aonde eu trabalho e reverter positivamente pra qualidade da assistência, que é isso que a gente quer no final, né, que o nosso paciente seja bem assistido e que todos vivam em harmonia lá dentro daquele hospital, foi assim fantástico, com certeza. Esse foi o USCIS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCIS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCIS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCIS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.